Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderi, esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Tráfico do Bitcoin na tela, média de 21 foi perdida, média de 50 tá aqui ó, brigando, tá bravamente brigando, né? Luta aqui de faca aqui, né? Bom, o que aconteceu ontem? O mercado tava caindo, ali a pouco o Bitcoin Flaw caiu, aonde ele veio? Média de 50 dias. Voltou, fechou acima, o que aconteceu hoje? Flaw de novo. Deixa eu botar aqui ó. O que aconteceu hoje? Flaw de novo. Ele abriu aqui, pá pá pá, quando foi ver caiu mais 3%, chegou a bater 58,380, ou seja, lambeu, deu uma lambida nos 58 mil dólares. E o que que tá formando hoje, que a turma adora? O que que tá formando hoje? Quem sabe, quem sabe, oi, quem sabe, quem sabe que tá formando agora? Veja, o dia não acabou, só vai fechar as 9 horas do dia de hoje, mas se fechar uma fotocópia do que tá agora, nesse momento o Bitcoin 60 mil, 590, quase 60 mil e 600, 60 mil e 600 agora você vê aqui na direita. Se fechar assim, se o fechamento fosse aqui, ia ser um candle bem bonito, por quê? Porque isso aqui é um pinbar de reversão, é isso aí. Confluindo, martelo de tora, é isso aí, confluindo com a média de 50 dias, né? Ou seja, bateu na média de 50 dias, a turma ontem falou, não, aqui não, bora pra cima. Hoje tentaram botar de novo, a turma falou, não, aqui 50 dias não, bora pra cima. E é o cenário desse momento, vai continuar assim, não faço ideia, mas isso aqui se fechar aqui é bem bonito. E a gente conflui, olha só, com essa Fibonara, Fibonara aqui, cadê aqui, de 0,236, eu vou sublinhar ela aqui, 59 mil e cacetada. Então nesse momento, se fechasse assim o dia hoje, 9 horas agora da noite, flau, fechou o dia. Cara, a gente tem aqui, ó, média de 50 rejeitada, Fibonara, 0,236 de expansão rejeitada e um pinbar. Isso aqui seria a compra se fechasse no dia de hoje. Mas o dia ainda não acabou, vamos ficar aqui no observations, tá? De qualquer forma, o que que mostra agora pra gente, o que que mostra agora pra gente? Que o mercado, pelo menos até agora, está rejeitando valor abaixo de 60 mil dólares. Vai continuar assim? Não faço ideia. Amanhã pode cair pra 30 ou voltar pra 1 milhão? Não faço ideia. Nesse exato momento, a turma está falando, abaixo de 60 mil não queremos. Ponto, já são dois dias. Teve uma tentativa aqui também, né? Abaixo dessa média, abaixo dessa Fibonara, abaixo dos 60 mil. Então você vê que são fatores que vão confluindo aqui. A turma falou, não, não queremos. É o que está acontecendo agora. Está rolando uma rejeição abaixo dos 60 mil dólares. Até quando vai? Não sei. Olha o canal, deu pra ouvir o passarinho? Achei que não deu pra ouvir. Tem uns passarinhos aí. Não deu pra ouvir os passarinhos? Passarinho, que som é esse? Felipe Rosa, meu xará, meteu uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Felipe, acho uma boa... O MVI, o Metaverse Index, eu acho. Da mesma forma que eu acho o... Como é que é? Qual que é o do DeFi lá? Ah, eu esqueci. Cara, eu tenho o token, mas esqueci o nome do token, do negócio. Qual que é o DeFi, turma? Eu esqueci, cara. Me deu branco. O DPI, né? O DeFi Pulse Index. Eu lembrei agora. DPI, DeFi Pulse Index. Isso, Luana. DPI. DPI. Felipe TikToker. É isso. DeFi Pulse Index. Por que que eu gosto do DeFi Pulse Index? Por que que eu gosto do MVI, do Metaverse? Metaverse. Por que que eu gosto? Porque eu não sou um cara imerso no metaverso. Eu não sou o cara que tenha... Que queira estudar ou saiba os pormenores. Então, como eu não sei qual que é o melhor token, qual que é o melhor projeto, qual que é o melhor jogo, qual que é o melhor isso, qual que é o melhor fundamento, qual que é o melhor programação, qual que é o mais escalável, como eu não sei, eu acho interessante que você tenha um ETF, digamos assim, né? Um fundo, onde você consiga estar exposto, num fundo, onde caras que sabem mais do que você fizeram lá o índice, né? Eu como trend follower, eu como trader, eu vou acompanhar o crescimento desse índice, como eu faço com o DPI. Ele tá subindo, eu tenho o DPI, ele tá caindo, eu pico a mula, tá? Se ele tiver na tendência de alta, eu tô dentro, se ele tiver na tendência de baixa, eu tô fora. Por que que eu acho legal o DPI, DeFi Pulse Index? Porque, cara, se eu não tô completamente imerso pra saber os pormenores, tudo que tá indo, tudo que não tá indo no DPI, no DeFi, pra saber qual que é o melhor token pra comprar, pra vender, qual que é a governança, qualquer... Se eu não tô 100% imerso, eu vou ficar pescando nas informações. Então, eu prefiro que, nesse caso, eu tenha um token, que, na verdade, é um fundo, é um ETF, onde eu me exponho ali um pouquinho e pego a tendência geral de todos esses tokens que o pessoal faz. O MVI do metaverso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu não tô 100% imerso, se eu não tô sabendo os pormenores, cara, eu deixo quem sabe fazer e eu invisto um pouquinho nesse token. Eu fico exposto um pouquinho nessa distribuição de token. Então, Felipe Rosa, acho excelente o MVI, o DPI. O que você tem que saber é, óbvio, é uma parada nova, é uma parada 100% volátil, né? Um milhão por cento volátil, é novo, tá acontecendo agora. E você está exposto numa coisa arriscada, criptomoedas já arriscadas. Comprar Bitcoin é arriscado. Comprar altcoin é mais arriscado ainda. Comprar DeFi é mais arriscado ainda. Comprar metaverso é mais arriscado. É aquele meme, né? Aquele meme do cérebro. Aí vai daqui a pouco... É muito arriscado. Então, o que a gente tem que saber é, cara, investir em token de metaverso, principalmente uma parada que está começando agora, a ter boom, é sinistro. É volatilidade. É pau. Sobe muito, mas pode tomar pau muito. Então, acho muito legal o MVI. Eu invisto no MVI, ainda não. Mas pretendo. Falta tempo. Falta tempo. Tá? Mais o DPI, a gente já está há bastante tempo já. Tá? Show? É isso aí. Onde compra? Cara, tem que procurar no Google aí. Qual que é o site deles? Mitos aí. Coloquem o site aí que o pessoal coloca aí direitinho. E as vizinhas barraqueiras? Não é, Adriana. Aqui tem um centro de psicose, psicóticos, sei lá o quê. Tem um centro da prefeitura aqui de tratamento de louco aqui. Não pode falar louco se não é cancelado, né? Mas tem um centro dos loucos aqui. Muito louco. E de vez em quando tem uns loucos que saem na mão. É mó loucura. Token Sets. É isso aí. Token Sets. Vai lá no Token Sets lá e procura lá MVI, procura DPI, procura a porra toda. Tá? Sardinha coqueira. Coqueiro assumido. O que é sardinha coqueiro? Não sei o que é sardinha coqueiro. Tá? Quem fez o contrato, quem fez o contrato também é importante. Pois o smart contract pode ser hackeado como aconteceu com o DeFi 5. Eu não conheço o DeFi 5. Cara, como aconteceu com centenas já de DeFi, né? Com centenas de DeFi já aconteceram. Tem que ficar ligado nisso aí também, com certeza. Bom, excelente pergunta do meu xará, Felipe Roça. Felipe Roça. Voltamos aqui ao preço do Bitica. Cara, nesse momento tá bem bonito. Tá bem interessante. Tá? Tá bem bonitinho aqui. O que vai acontecer durante o dia? Não sei, não faço ideia. Vai cair aqui pra baixo de 58? Já deu umas lambidas aqui? Não sei. Vai voltar pra 65? Não faço ideia. O lance é, nesse exato momento, tá rejeitando. Temos aqui o suporte média de 50, que tá se mostrando forte, pelo menos até agora. Tá em 59 mil. 0,236 de Fibo aqui, de projeção. 59 dólares também tá se mostrando forte. A gente tem um pouquinho mais de força também. 0,382 em 53 mil dólares. Depois a gente tem 50% de correção, de expansão, na verdade. Seria 48 mil dólares. Média de 200 dias, 45. E 61,8 aqui de correção de Fibo, 44. É isso. É, eu falei expansão, mas não é expansão, não. Isso aqui é uma retração, tá? São as retrações. Todos esses quadradinhos aqui, rosinhas aqui, vermelhinhos aqui, sei lá, roxinho, que porra que é isso aqui. Todos esses quadradinhos aqui representam suportes, tá? O primeiro é o que nós estamos agora. Média de 50 dias, que conflui aqui com 0,236 de correção. 59 mil dólares, tá? Por volta de 58, 59 mil dólares. 0,382 de correção, 38,2% de correção, 53 mil dólares. 50% de correção, 48 mil dólares. Média de 200 dias, a poderosa, aqui nos 46 mil dólares. E 61,8% de correção, 43. Esses são os suportes, tá? 58, 59, né? 58, 59, 54. 48, 46 e 44, tá? Esses são os suportes aqui, tá? Espero que fiquemos aqui nesse suporte aqui. E pau na máquina, vamos voltar a subir nessa caralha. A pergunta inicial antes de virmos para cá, para esse gráfico é... E o inverno? Chegou o inverno? A tendência de alta acabou? Não. Pelo menos não está mostrando para a gente agora. Se ela acabou ou não, a gente vai ter confirmação nos próximos dias, semanas, talvez mês, tá? O que nós temos agora é uma queda de 15% para um ativo que subiu nos últimos dias, 72. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, tá? Desde os 29 aqui, é um ativo que subiu 132% em 113 dias. Ou seja, ele subiu mais de 1% por dia, né? Ele subiu mais de 1% por dia. Aí, quando ele foi ver, ele caiu 15, 16. Completamente compreensível, né, turma? Completamente compreensível, correto? O negócio subiu 130%, caiu 15? Ué, tá show. Não tá show? Tá show. Acabei de chegar uma notícia aqui da Livecoins. Não fui confirmar ainda. Mas confio no portal e diz o seguinte, ó. Cadê aqui, ó? Ethereum 2.0 é adiado pela quinta vez. É, meu amigo. É, meu amigo. Que bom que seja assim, né? Que bom que seja assim. Que bom que seja tudo muito bem milimetrado, né? E não feito a moda caralho, como eu vejo muito dos protocolos DeFi por aí. Vejo muito dos protocolos DeFi assim. Show? Na Europa já chegou. O que que já chegou? Fala pra nós. E a Fibo de longo prazo do Bitcoin? Tá maravilhosa. Tá daqui, ó. 89 mil dólares é o nosso alvo. Suporte psicológico do 60K acredito ser mais importante pra segurar do que a M50. Na verdade, é tudo uma confluência, né, Dário? É tudo junto, né? O que que você pode falar? Que foi os 60 mil ou foi a média? Não sei. Não sei. Ou foi a Fibo? Não sei. Eu acho que na minha visão é tudo junto, né? Eu acho que na minha visão é o seo é o magnitude deuko que é o ton. Eu acho que na minha visão é tudo installations. Eu acho que na Pitbull, sim.